Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão baú terminou em tragédia na madrugada desta terça-feira, na RJ 116, nas proximidades da divisa territorial entre Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, próximo ao posto de combustíveis DX, em Agro Brasil, quilômetro 14. Os veículos pegaram fogo após a colisão frontal e, segundo as assessorias de comunicação do Corpo de Bombeiros e da Rota 116, houve registro de mortes. No entanto, bombeiros e rota divergiam sobre o número exato de óbitos. O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas do veículo de passeio ficaram presas às ferragens e, além da violência do impacto, tiveram os corpos carbonizados, antes da chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado a 1h56 da manhã. O motorista do caminhão, ainda segundo os bombeiros, não teria sofrido ferimentos graves. Já a concessionária Rota 116 divulgou no fim da manhã de terça que o trágico acidente provocou três mortes. Três ocupantes do carro teriam morrido, de acordo com a concessionária, através de um informe à imprensa. Abre aspas, dois corpos foram encontrados após as chamas serem debeladas. O terceiro corpo foi encontrado também no veículo de passeio, durante a manhã, às 8h40. Fecha aspas, acrescentou a assessoria de comunicação da Rota. O Corpo de Bombeiros e a Rota não divulgaram informações sobre as identidades das vítimas. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.